TV Diário, a TV do Nordeste Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba, vai Já dancei um twist e até demais Mas não sei, me cansei do calipso ao tcha-tcha-tcha Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba, vai Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba, vai Bato quente, canteiro, só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei E do calypso ao Só dançamba, só dançamba Vai, 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 vai Só dançamba, só dançamba Não vou que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo, amor Amigo, se gozar a vá Xangô me mandou lhe dizer Se é canto de Ossanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte ao seu orixá Amor, só é bom se doer Pergunte ao seu orixá Amor, só é bom se doer Vai amar, vai sofrer Vai chorar, vai, vai, vai Vai tua vida Teu caminho é de paz e amor A tua vida é uma linda canção de amor Abre os teus braços e canta A última esperança A esperança divina De amar em paz Se todos fossem iguais A você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol Como a luz Como a flor Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais A você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais A você 1956 Rio de Janeiro Teatro Municipal Orfeu da Conceição Parceria musical Que fez a parceria E selou a parceria De Tom Jobim E Vinícius de Moraes Texto do Corifio São demais Os perigos Dessa vida Para quem tem paixão Principalmente Se uma lua Chega De repente E se deixa no céu Como esquecida E se ao luar Que atua Desvairado Vem unir-se Uma música Qualquer Aí então É preciso Ter cuidado Porque deve andar Perto Uma mulher Uma mulher Que é feita De música Luar E sentimento E que a vida Não quer De tão perfeita Uma mulher Que é como a própria lua Tão linda Tão linda Que só espalha Sofrimento Tão cheia De pudor Que vive nua Esses versos São de Vinícius de Moraes Para Vinícius de Moraes E para todos vocês Que estão nos ouvindo Estamos aqui Para celebrarmos O poeta O compositor O diplomata E o apaixonado De plantão Vinícius de Moraes O Carlos Drummond de Andrade Dizia Que Vinícius de Moraes Foi o único poeta Da sua geração Que viveu E amou Como poeta Verdadeiramente Como poeta E o Tom Jobim Do alto Da sua plataforma De inteligência Dizia Que Vinícius Viveu E amou Em Carioca Zé Luiz Com cartão de visita Quem quiser morar em mim Tem que morar No que o meu samba diz Tem que nada ter de seu Mas tem que ser O rei do seu país Tem que ser um vidinha folgada Mas senhor do seu nariz Tem que ser um não faz nada Mas saber fazer alguém feliz Tem que viver devagarinho Pra poder ver a vida passar Tem que ter um pouco de carinho Para dar Precisa, enfim Saber gastar E ao receber o mais molinha Já te troco o céu e o mar Tem que ser um louco Mais um louco para amar Vai ter que ter tudo isso Tudo isso pra contar Tem que bater muita calçada Tem que bater muita calçada Só cantando o que o povo pedir Só vendo a moçada Praticando pra vaquir Precisa, enfim Filosofar Que ser alguém é não ser nada E não ser nada E não ser nada é ser alguém Tem que bater samba Bater samba muito bem Vai ter que ter tudo isso Tudo isso O céu também Vai ter que ter tudo isso Tudo isso O céu também O céu também Vai ter que ter tudo isso Tudo isso O céu também O Vinícius dizia Que o carioca É aquele sujeito Que acorda Tarde e chateado Eu acho que por isso Ele fez o samba do carioca Fátima Santos Vamos carioca Sai do teu sono devagar O dia já vem vindo E o sol já vai raiar São Jorge teu padrinho Te dê cana pra tomar Sango teu pai Te dê Muitas mulheres para amar Vai o teu caminho É tanto carinho para dar Cuidando teu benzinho Que também vai te cuidar Mas sempre morandinho Em quem não tem com quem morar Na base do sozinho Não dá pé Nunca vai dar Vamos minha gente É hora da gente trabalhar O dia já vem vindo Aí o sol já vai raiar E a vida está contente De poder continuar E o tempo vai passando Sem vontade de passar E a vida tão boa Só coisa boa pra pensar Sem ter que pagar nada Céu e terra Sol e mar E ainda ter mulher De ter o samba pra cantar O samba que é o balanço Um amigo que não se conformava Como é que ele ia Deixar de ganhar em dólar In God We Trust Pra trocar pelo cruzeiro Capim, barba de bode Que não valia absolutamente nada Esse amigo milionário Estranhamente simpático Chamava-se Mr. Buster E o Vinícius disse que Ele ficou no pé do Vinícius Ali chateando Como é que você vai embora Você não pode ir E o Vinícius acabou vindo Embora pro Brasil E quando chegou aqui no Brasil Concluiu Que o amigo dele Milionário Estranhamente simpático Mr. Buster Virou uma Buster Na vida dele E ele aqui escreveu Esse texto que eu vou dizer Pra vocês Olha aqui Mr. Buster Tá muito certo Que o senhor tenha Um apartamento Em Park Avenue E uma casa Em Beverly Hills Tá muito certo Que em seu apartamento Em Park Avenue O senhor tenha Um caco de friso Do Partenon E que no quintal De sua casa Em Hollywood O senhor tenha Um poço de petróleo Trabalhando De dia Para lhe dar dinheiro E de noite Para lhe dar insônia Tá muito certo Mr. Buster Que em ambas Residências O senhor tenha Geladeiras gigantescas Capazes De conservar O seu preconceito racial Por muitos anos A vir Tá muito certo Que o senhor tenha Vá com cleaners Com mais chupos Do que um beijo Da Marilyn Monroe E máquinas de lavar Capazes de apagar A mancha De seu desgosto Por ter posto Tanto dinheiro Em vão Na guerra da Coreia Tá muito certo Mr. Buster Que de sua mesa As torradas Saltem nervosamente Das torradeiras Automáticas E que em todas As portas De sua casa Se abram Através de células Sotelétricas Tá muito certo Que o senhor tenha Cinema em casa Para que seus filhos Vejam filmes De mocinho E que o senhor Tenha muitas televisões E uma hi-fi Fabulosa Espalhando Alto-falante Em todos os cômodos Da sua residência Inclusive Nos banheiros Tá muito certo Mr. Buster Que a senhora Buster Seja citada Uma vez por mês Na coluna Da Elsa Maxwell E que tenha Dois psiquiatras Um em Los Angeles E outro em Nova York Para as duas estações Do ano Tá muito certo Mr. Buster Que o senhor Acabará governador Do seu estado Presidente de Companhias de petróleo De aço E de consciências Enlatadas Mas me diga uma coisa Mr. Buster Me diga Sinceramente uma coisa O senhor sabe lá O que é um choro Do Pixinguim? O senhor sabe lá O que é ter uma jabuticabeira No quintal? O senhor sabe lá O que é torcer Pelo Botafogo? Você é muito mais que eu sou Está bem mais rico Do que eu estou Mas o que eu sei Você não sabe E antes que o seu poder Acabe Eu vou contar Como e porquê Como e porquê Eu sei Eu sei Mais Que você Sabe você O que é o amor Não sabe Eu sei Sabe o que é um trovador Não sabe Eu sei Sabe andar De madrugada Tendo amada Tendo amada Pela mão Sabe gostar Qual Sabe nada Sabe não Você sabe O que é uma flor Não sabe Eu sei Você já chorou De dor Pois eu chorei Já chorei De mal De amor Já chorei De compaixão Quanto a você Meu camarada Qual Que Não Choro Não E é por isso Que eu lhe Digo E Com razão Pois mais vale Ser mendigo Que ladrão Sei que um dia Ao coração De uma mulher Você não tem alegria Nunca fez uma canção Por isso A minha poesia Você não rouba Não Você não rouba Não Você não rouba Não O Vinicius era um dar sem conta Tinha muitos parceiros Era uma pessoa muito generosa Tinha muitos parceiros Parceiros crônicos E parceiros anacrônicos Todo mundo sabe que o parceiro Mais importante Do Vinicius Foi o Tom Jobim Então O Tom Não se conformava Porque o Vinicius Casava demais Um dia chegou pra ele E disse assim Ô Vinicius Quantas vezes Você vai casar Quantas foram Innecessárias A Fátima Santos Vai cantar Uma música dele Que fala Exatamente Sobre isso Sem você Sem amor É tudo sofrimento Pois você É o amor Que eu sempre procurei Em vão Você é o que resiste Ao desespero e à solidão Nada existe E o mundo é triste Sem você Meu amor Meu amor Nunca te ausentes De mim Para que eu Viva em paz Para que eu Não sofra Mais Tanta Tanta mágoa Assim No mundo Sem você Tanta Mágoa Assim No mundo Sem você Sem você Sem você Viva em paz Viva em paz Viva em paz Viva em paz Ela é carioca, ela é carioca Passa o jeitinho dela andar E ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na cor dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vê a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim, ela é linda demais E além do mais, ela é carioca Ela é carioca Tchau, 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 tchau Dentre os parceiros de Vinicius O mais constante nas últimas décadas da vida dele Foi O Toquinho O Toquinho conta uma história muito engraçadinha dos dois Ele costumava se hospedar na casa de Vinicius Amanhã, ele acordou Desceu mais cedo Abriu o jornal, ficou lendo E o Vinicius veio, depois, mudo Passou, não deu uma palavra Olhou, olhou pra cá Ele achou estranho Continuou O Vinicius voltou O Vinicius voltou, mudo Ele disse O que que tá acontecendo com você, Vinicius? O que que houve? Ele disse Se você me trair Eu quebro a sua mão Ele, como, Vinicius? Com um martelo Mas por que que você tá me dizendo isso? Porque eu sonhei que você me traia E eles fizeram tantas coisas lindas Que vamos ao Regra 3 Tantas você fez Que ela cansou Porque você, rapaz Abusou da Regra 3 Onde menos vale mais Na primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu Penal Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa De perdoar Tem certos dias Em que a casa cai Pois vai curtir Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar E o mar me dá por perto Porque você pode estar certo Que vai Chorar Tantas você fez Que ela cansou Porque você, rapaz Abusou da Regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes Por seu penal Depois perdeu a esperança Porque o perdão Também cansa De perdoar Tem certos dias Em que a casa cai Pois vai Pois vai curtir Vai Deu um deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar E uma bebida por perto E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai Chorar E uma bebida por perto E uma bebida por perto Dizem que dos parceiros crônicos de Vinícius O mais emocionante foi o Carlinhos Lira E o Carlinhos contava uma história assim das esquisitices de Vinícius Vinícius adorava ficar gripado E uma vez eles estavam na casa, eles estavam juntos Uma época em que eles compuseram muitas coisas juntas Ficaram muito próximos Então ele vivia na casa de Carlinhos ou Carlinhos na casa de Vinícius Eu sei que o Vinícius estava ali gripadinho Meio molinho assim Aí o Carlinhos Lira perguntou Ô parceirinho, o que está acontecendo com você? Ele disse, ah parceirinho Essa corizazinha escorrendo do meu nariz Esse calafriozinho no meu corpo é tão relaxante Mas eles fizeram coisas maravilhosas Que viraram clássicos dentro da música popular brasileira Que foi o pobre menina rica Meu poeta eu hoje estou contente Tudo, tudo de repente Ficou lindo Ficou lindo de morrer Eu hoje estou me rindo Nem eu mesma sei dizer Porque eu recebi Uma cartinhazinha De você Se você quer ser minha namorada Ai que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha De ninguém mais pode ser Você tem que me fazer Um juramento De só ter um pensamento Ser só minha até morrer E também Você tem que me fazer Você tem que me fazer Obrigado.